Fez papo com a gente. A gente começa fazendo aquela pergunta de praxe, né? Como é que começou a tua relação com o surf, Luiz? Uma vez eu era bem garotinho, né? Deve ter, o quê? Uns 8 anos de idade. Fui com meu pai na praia e um surfista deixou o longboard passar, cair. Não tinha cordinha naquela época, lembra? Aí eu peguei a prancha do cara, me empurrei numa onda e fiquei de pé. Daquele dia eu falei, é isso que eu quero pra mim. E comecei a surfar. E aí, com 18 anos, eu fui morar em Floripa. A convite do Avelino Bastos, que faz a Tropical Brasil. E ele me falou assim, Luiz, você vem pra cá, vou fazer uma pranchinha pra você. Você vai correr o campeonato, você tá inscrito, você vem pra cá. No dia que eu entrei no ônibus, tava eu, o Edu Buran e o Neguito, que é juiz. É juiz, mora na França. Falei pra eles, eu vou ganhar o campeonato. Os caras deram risada. Aí eu falei, eu vou ganhar o campeonato. Os caras, Negão, vai correr um bocado de cara bom. Falei, meu irmão, eu vou ganhar o campeonato. Moral da história, eu ganhei o campeonato. Aí fui campeão brasileiro. Isso em Floripa. Mas na época, quando eu cheguei lá, eram outros nomes, né, cara? O herói da galera lá, principalmente do Avelino, era o Cisco, né? Porque já tinha uma fama. E eu, sem sair do quartel, era só um neguinho forte que saiu do quartel. Daí, começou o campeonato, começou o campeonato. E o Avelino tinha feito uma prancha pra mim, que ela era metade vermelha de bolinhas, e a outra metade era azul de tracinhas. Eu já achei aquilo ridículo, mas tudo bem. A prancha em si era boa, tanto é que eu tava passando. Mas é aquele negócio, aqui tem aquela prancha que você olha e se apaixona. E eu olhei pra prancha dele, cara. E a prancha deu o maior trabalho pra fazer, porque ela tinha um desenho fora do comum. Ela tinha um monte de traço, uns triângulos que parecia que flutuava. Era tão bonita a prancha que eu passava na rua, assim, horas, nossa, parece ser um quadro. E era mó barato. Aí eu falei pro Avelino, Avelino, ó, vamos trocar de prancha, deixa eu ficar com essa daí, deixa eu correr com essa daí, que essa daí eu ganho o campeonato. E não sei o que, aí, moral da história, ia cair eu e o Cauli. O Cauli Rodrigues, na época, era o bambambã, né? Aí ele, eu falei assim, negão, foi até legal tu vir até aqui até hoje, mas agora tu vai cair com o Cauli, né, meu? Falei, Avelino, se eu ganhar do Cauli, essa prancha é minha? Ele falou assim, ah, claro, essa prancha é sua. Falei, beleza, meu irmão, quando eu saí da água, ele teve que me dar a prancha dele. Porque, praticamente, assim, o Cauli fez 50 pontos, eu fiz 150. Aí ele ficou, caraca, o que eu faço? Meu irmão, tu me dá a prancha, o combinado foi esse, o combinado não dá errado. Eu, sem dúvida, sem mais de dúvida. Aí, quando eu ganhei a prancha, velho, aí não tinha mais inimigo, né, velho? Aí eu falei, pode vir até o Papa, que eu vou ganhar do Papa. E aí, ganhei o campeonato. Aí teve uma entrega de prêmios na Borrátilê 88, e a coisa que eu gostei de Floripa é que, mesmo apesar do fato de eu ser um negro, que, querendo ou não, naquela época impactava, né, meu? É, o racismo... Você tá entendendo? Não, quem não deixou, até hoje não deixa de existir, mas... Sempre me trataram de igual pra igual. Nunca tive um problema em Florianópolis de dizer assim, ó, o cara te preconceituou porque tá negão. Nunca! Nos 10 anos que eu morei lá. E isso foi uma coisa que eu fiquei bem feliz, e quando tava na hora da entrega de prêmios, eu falei, eu gostei muito desse lugar, mas o principal, eu gostei muito das pessoas. Porque se fosse aqui, por mais que eu tivesse méritos, alguém já ia falar, mas é negão, mas é não sei o que. Sabe como é que é? Isso existe e ninguém pode dizer que não. Tanto é que uma vez teve um campeonato em Tamandai e Torres, eu fui correr. E nessa época eu tava no auge. E aí quando chegou lá, eu ia correr contra uns caras que, meu irmão, era que nem chute, era doce de criança, cara. Eu tava acostumado a competir contra o Dadá Figueiredo, contra os caras top do momento, e ia correr contra uns caras que, meu irmão, não dava nem pra largada. Tanto é que na final, eu entrei na água, eu já tava com três ondas, e os caras estavam passando a arrebentação ainda. Aí eu ganhei monstro. O que que aconteceu? Os caras foram lá, rasuraram as notas e o cara ganhou. Mas eu não reclamei. Me deixaram em segunda, eu não reclamei. Juro que eu não reclamei. Apareceu do nada um cara enorme, cara, enorme. Começou a chacoalhar o palanque com todo mundo dentro, parecia um cordão bárbaro. É, o surf daqui não vai pra frente, fica desse preconceito. Eu cheguei em casa, tinha um papelzinho assim. De amanhã você não passa, nego sujo, os caras vão ganhar de você, meu irmão. E eu humilhei os caras. Não porque eu fiquei ofendido, mas... Te motivou a querer... Já me motivou a mais a fazer isso, tá entendendo? Quebrar os caras na água mesmo. Mas que isso existe, existe. Eu senti isso no Rio Grande do Sul, eu senti isso em outros lugares, mas em Floripa nunca senti. Até aqui comigo mesmo, até hoje em dia, por exemplo, eu falo inglês, falo francês, falo um monte de coisa, né? Falo três idiomas fluentes. E uma vez apareceu um aluninho lá que era americano, comecei a levar ideia com o moleque, porque é amigo do moleque, a mãe do moleque não, quem vai dar aula é ele. Ele fala com o moleque e o outro cara não fala. E isso já me traz problema. Tá entendendo? Até hoje. Caralho! É foda. Esse foi o teu primeiro campeonato brasileiro. Quantos campeonatos brasileiros já tem? Foi um? Eu tenho um título nacional, tenho três títulos catarinenses, dois vice-paulistas. E corri etapas do Mundial e fui até o main event em todas que eu entrei. Caralho! Ganhei do Mike Latronic já, ganhei do Mike Salisbury, que me faleceu, ganhei do Joey Buran, já ganhei dos caras muito top, que pra época era muito top. Mas o meu melhor resultado, até hoje, é isso que eu falo pra vocês. Eu tinha o Aquino a dois metros e na final, na fase final, eu peguei homem a homem, né? Porque você saia de uma bateria, homem a homem, entrava em outra. Eu ganhei do Picuruta, do Almir, do Tinguinho e do Ricardo Toledo. Até hoje eu falo. Quem que pode falar isso? Eu ganhei do Tinguinha, do Almir e do Ricardo Toledo. Picuruta e Almir. E o Picuruta. Você sabe o que que fala? Poder falar isso? No auge dos caras. No auge dos caras, mano. Que nem eu vejo hoje em dia, os caras não lembram disso, mas eu me lembro até hoje. O Renatinho Vanderlei ganhou do Kelly Slater no auge. No auge, ganhou. Sim, sim, sim. Ele ganhou do Kelly Slater no auge. No auge, quem é que pode dizer isso? O Teco ganhou na etapa de Bia Ritz também. Mas tudo bem, mas eu tô falando... Fez final com ele. Nossa, que nossa, que de Santos. Quem é que pode dizer isso? Você tá entendendo? Porque a gente sabe as pedreiras que esses caras são. Ah, sim, sim. Tá, entendi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.